Música Os potenciais excitatórios e inibitórios são somados nas células pós-sinápticas tanto ao longo do tempo quanto no espaço. A combinação em dado momento dos potenciais excitatórios pós-sinápticos, os PEPs, e dos potenciais inibitórios pós-sinápticos, os PIPs, que estão ocorrendo sob a superfície da célula pós-sináptica, poderá aumentar a taxa de deflagração de potenciais de ação ou, ao contrário, essa combinação poderá tornar a célula menos excitável, o que reduzirá a taxa de deflagração de potenciais de ação. A somação temporal ocorre quando um segundo potencial chega antes que a membrana tenha retornado a seu nível de repouso, após a ocorrência de um primeiro potencial pós-sináptico. Usando um voltímetro, vamos medir o potencial de membrana da célula, digamos, colocando ali o eletrodo do voltímetro no cone axonal, ok? Vamos lá. Digamos o seguinte, o registro indica, então, nesse momento basal, o potencial de repouso da membrana, no caso, menos 70 milivolts, que você pode ver ali no gráfico. Digamos agora que o neurônio pré-sináptico, que no caso é excitatório, emite um sinal elétrico que gera um PEPs de 1 milivolt. Isso reduzirá o potencial de membrana para menos 69 milivolts. Como o potencial pós-sináptico dura alguns milissegundos, cerca de até uns 15 milissegundos, há tempo suficiente para a chegada de um outro estímulo, antes que esse primeiro acabe, antes que esse primeiro esmaeça. Assim, digamos que a célula pré-sináptica emita outro sinal elétrico, gerando um novo PEPs de 1 milivolt. A consequência será um acréscimo de despolarização da membrana, levando o potencial de membrana agora para menos 68 milivolts. Veja que isso está indo rumo ao potencial limiar, podendo gerar futuramente um potencial de ação se a coisa continuar nesse caminho. Mas veja, note que os efeitos desses dois potenciais que nós mencionamos foram o que? Foram aditivos ao longo do tempo. Por outro lado, esse mesmo efeito aditivo pode ser obtido quando vários terminais axonais estão simultaneamente ativos sobre a superfície de um neurônio pós-sináptico. Imagine que essas duas fibras pré-sinápticas geram efeitos excitatórios e emitem sinais elétricos ao mesmo tempo, e cada uma gera um PEPs de 1 milivolt. A consequência será a redução de 2 milivolts no potencial de membrana devido ao efeito dessas estimulações. Ou seja, o potencial de membrana que está em menos 70 milivolts irá para menos 68 milivolts, pois recebeu um PEPs de 1 milivolt de cada fibra pré-sináptica. Como isso representa a somação de estímulos oriundos de locais diferentes, que se somaram ali na área do soma do neurônio, chamamos o processo então de somação espacial. Vale mencionar que essa separação e somação temporal e espacial é algo meramente didático, pois essas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Dessas somações, podemos observar ou não, em um dado momento específico, a geração do potencial de ação na célula pós-sináptica. Por exemplo, digamos que há 4 células que gerarão estimulação excitatória, e que cada célula gerará 5 milivolts de potencial excitatório, 5 milivolts de PEPs. Esses PEPs somados geram uma despolarização que atinge o limiar de menos 50 milivolts. Ou seja, como é que aconteceu a coisa aí? Partindo do repouso de menos 70 milivolts, acrescentando os 20 milivolts de PEPs, atingimos menos 50 milivolts, ou seja, atingimos o limiar. E, consequentemente, ocorrerá o potencial de ação, que se propagará pelo axônio chegando lá nos terminais axonais. Mas, contudo, entretanto, basta um PEPs mínimo de, digamos, meio milivolt, e esse PEPs se somar nesse momento, para simplesmente o potencial de ação não ocorrer. Por fim, é justamente a partir dessas integrações de sinais excitatórios inibitórios em vários agrupamentos neuronais do sistema nervoso que emergem respostas motoras adequadas. Ou seja, emergem respostas que representam comportamentos específicos que permitem a gente lidar, os animais lidarem com os vários desafios do ambiente. e aí e aí e aí e aí Obrigado.